Está em marcha a Operação Cólera de Eufratas, a ofensiva militar contra a presença do grupo terrorista autoproclamado Estado Islâmico em Raqqa, no norte da Síria. Em coordenação com a Coligação Internacional liderada pelos Estados Unidos, a operação foi anunciada este domingo pelas Forças Democráticas da Síria, um movimento que engloba curdos, árabes, assírios, turcómanos e circassianos. Tal como a operação iniciada há três semanas em Mósul, no Iraque, o objetivo é reconquistar Raqqa ao Daesh. 700 quilómetros a noroeste, em Ankara, na Turquia, decorreu entretanto uma reunião entre o chefe do Estado-Maior Norte-Americano e o homólogo turco. Em cima da mesa, as ofensivas militares contra o Estado Islâmico em Mósul e Raqqa, assim como a presença das milícias curdas IPG na reconquista da cidade iraquiana, o que não agrada à Turquia, que pretende afastar as IPG da fronteira, expulsando-as da cidade síria de Mandbij, para leste do Eufratas. Por outro lado, fonte das forças democráticas sírias garantiu ter um acordo com a coligação internacional de que a Turquia não irá participar na batalha por Raqqa, a cidade síria tomada há três anos pelo Daesh. Obrigado. 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 Obrigado.